Bem, me explica isso. Mostra aqui pro pessoal, mira aí pra minha câmera. Nu! Eu tava ficando assim, ó. Chico! Aqui, minha mãe. Nu! Se liga, agora vai dar pra assistir televisão, hein? Não, nem vai ter onde pôr, né? Vai ter que pôr no chão. Vai ter que pôr no chão, por enquanto. Vamos sair pra comprar um hack agora, véi? Tô falando sério? Tô, ué. Ué, vamos. Bom que você já vloga, ó. Eu nem tinha pensado nisso, bom que você já faça pro vlog. Mas a gente tem que ir até ver, né? Porque é bom no carro. Não, tem que ser gigante, tem que ser gigante. Então, bora. Bora. Bom que o Vitor é forte. Parece que tá pesado, véi. Ô, é maior que você, Bem. É maior que eu, véi. Caraca, eu pensei que ele era só maior que eu, então... Por que é isso? É maior que eu. Mais a caixa, né? Eu não tiro da caixa. Vitor vai viajar amanhã. Ou seja, eu queria pedir carregar isso sozinha. Você vai aproveitar também todo mundo. Ai! Olha lá. Tá falta olhar aí. Eu vou sair da sala. Certo. Peraí, peraí. Vitor. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois, três, três, dois. Tira a foto minha vida. Tô surpresa. Ainda nem recuperei do cardio. Caraca. Deixa eu ver se ficou bom. Que TV gigante. Eu também quero, eu também quero. Tira minha. Tira. Pior que o rack, velho. Fudeu, não vai dar não. Por quê? Vai ter que ficar no chão. Apesar que essa TV é no chão, acho que é de boa também. No chão, velho. Não, tem pelo menos um rackzinho baixinho, né? Não, mas não tem nada disso aqui que dá pra usar. Que aguenta essa TV. Ué, mas a gente não ia comprar? Então, mas eu acho que não consegue comprar pra já trazer ele pronto, entendeu? Ué, vão ver. Vão com estrada. Eu não boto fé não, velho. Ó, a gente faz um limite. A gente vai em duas horas. Pronto vai ser mostruário, Bárbara. Não, bem. Claro que vai. Quem faz que sem ser mostruário? Pronto? Pra entregar na hora? Você acha? Eu acho que a gente tem que medir a TV. Dar tipo uns 5 centímetros de cada lado sombrando. É 1,80. É 1,80. 1,80. Minha altura. Então vamos ler? Vamos. Só tem que fazer uns negócios antes. Ah, já sei. 3 horas depois. 3 horas depois. Gente, agora, depois de mil anos, Vitor teve um tempinho e a gente vai comprar lá o Hack. Vitor Lelis. Agora você está disponível? Estou mais ou menos, né? Vamos lá, rapidão. Não pode atrasar muito, não. Se a gente não achar, aí... É, mas acho que eu acho, sim. Acho que eu acho. Será que ela vem em suporte? Pelo menos... Já tem o suporte, pô. Já vem nela. Então, vamos lá agora comprar. O Gorgo chegou aqui. Oi. Já está olhando aí os suplementos? Estou olhando aqui. Ah, pensei que era barriga. Barato o suplemento. É bom demais. Então, vamos ver se a gente encontra esse hack gigantesco. Olha, gente. A gente tem esse hack gigantesco, vamos ver. Só que ele tem 1,80. Vai ser uma conta da TV. Então, a gente vai ter que ver se vai ter um maior. Porque senão não vai ficar legal lá. Precisamos envolver em outra loja para ver esse rato maior. Você acha que vai encontrar? Eu acho que não. Você acha que vai encontrar? Nessa aqui, eu acho. Eu acho que vai. Eu também acho que vai. Gente, tem que ser mais positivo. Essa loja é até boa, mas ela é cara também, essa aqui que a gente vai. Entendeu? Ah, mas as coisas são boas. O bom é que eu comprei meu sofá aqui, né? Nessa aqui. Gente, a gente achou um bonitão, só que é muito caro. É uns 7 mil pontos? Mais 7 mil. Mais 7 mil. Não, era 7 mil. 7 mil. Então, tipo assim, sem chance, não vale a pena. Então, a gente tem que procurar um grande, mas que não seja um absurdo de caro, né? Porque senão vale a pena mais a gente mandar fazer. Então, vamos ver se a gente é... Quatro na casa. Tem a cultura que existe. Tem aquele... 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 Olha, gente. Olha isso. Um prato aqui. Tem que sair aqui, entendeu? Tem que sair aqui. Tem que sair aqui. Tem que sair aqui. Tem que sair aqui. Tem que sair, tá vendo? Qualquer coisa nós temos pra você pra arrumar. Ah, é. Tá vendo? As que saiam. Aí vai estragar. Nossa, eu tô falando. Você quer coisa mais fácil. Não tem que tirar. Imagina o cara da loja olhando pra ele. Só tava dando defeito, né? Essa é bonita, hein? Essa é bonita. Bem bonita. E assim é melhor do que essa. O preço... O preço tá aceitável. Tá caro, mas tá aceitável, né? Não. O preço dessa vale. Vale, vale. Ainda mais tem vidro, né? O espelho. Consegui tirar dois... Tem desconto mesmo. Vamos liberar essa coisa. Pronto. Bom, gente. A gente já voltou aqui pra casa. A gente não encontrou um legal. Na verdade, a gente encontrou um bonito que o Victor gostou. Mas a gente vai esperar semana que vem. Então, não vamos montar a TV hoje. Talvez a gente só vai tirar da caixa pra ver. Mas vamos ficar sem o hack por enquanto. Bem, a gente vai comprar o hack depois? Vai ter que ser depois, né? Eu fiquei triste. Eu... Eu queria a TVzinha lá. Eu sei, mas tipo assim, não vale a pena, né, velho? Vai que eu compro agora e... Tipo, a gente falou que só vai chegar semana que vem. Pra que que eu vou comprar agora, entendeu? Sim. Melhor esperar eu voltar pra cá, que eu vou viajar, né? Aí, assim que eu voltar, a gente compra. Tipo... Não faz mais sentido. Mas nós vamos tirar a TV. Não, a gente vai montar ela agora. Vai? Deixar no chão. Ah, então... Então, vocês vão ver aqui ainda nesse vídeo, tá? Se o Vitor montar mesmo hoje. Porque o Vitor fala assim, vamos fazer tal coisa. Aí, três horas depois, só fica nesse notebook trabalhando. E vamos fazer nada. Vamos fazer aqui. O vídeo não vai editar sozinho o vídeo do canal, entendeu? Não tem jeito. Mas eu vou montar a TVzinha. Vou ficar tranquilo. Três horas depois. Ah, hora da... Vamos ver? Você vai conseguir tirar sozinho? Não sei, né? Vamos... Não, vou precisar ter medo desse lente ou de uma faca, velho. Aqui tá meio escuro, tá, não? Mas tá toda acesa. É, mas dá pra ver aí? Não. Tá bom. Ah, então tá. O Gorgo está ali, assistindo o vídeo dele na estrela. Vídeo comprometedor. Vídeo do Gorgo comprometedor. Ah, o vídeo do Gorgo não faz sentido nenhum esse vídeo que ele lançou agora, velho. Com a gatita? Como é o título? Como é o negócio? Me raspei todo e fiquei lisinho igual pra garrafinha. E me fala de onde você tirou essa ideia, velho? É, o Eggers e o Broder. Vamos abrir, velho? É. Ó. Ó. Uh, tem que caminhar pra abrir o negócio, cara. Véi, como que eu vou jogar essa caixa no lixo? Ó, tem até um passo a passo. Ah, aqui ó. Tem um passo a passo pra tirar, ó. Número 1. Tá escrito aqui, ó. Pega do outro lado, você vai ver, ó. Número 1, abrir a caixa. Número 2. Aí a gente pega o manual, esse negócio vai estar aqui em cima. Duas pessoas, ó. Olha aqui, ó. O manual e os cabos estão aqui em cima. Depois, duas pessoas vão puxar ela pra cima. Você entendeu? Entendi. E ela vai estar presa lá no chão. Então, Número, é isso que falaram aqui. E olha aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Não apoiar ela na quina. Sim. E pode pôr em cima de um negócio. Mas não pôr em cima de você. Acho que é tipo um pano. Não põe em cima do pano. Deve ser. Não tem nada a ver, mano. Ah, então não sei o que que é isso, mano. Ah, foda-se. Quem não sabe colocar uma TV? Aí vai, eu não consigo. Ó, os suportes. Manual, controle. Ó o controle igual da outra, nossa. Ó, tem um botão de Prime Vídeo. Que loucura, velho. Nossa, a Samsung tá com parceria com a Amazon. Que loucura. Olha aqui. Ó o botão. Ah, Prime Vídeo e Netflix. Caralho. Eles colocaram. Da hora, velho. Já vai direto, velho. É o que a gente mais usa? É o mesmo controle. Ele tem touchscreen aqui, ó. Dois? Ele tem touchscreen aqui, ó. Ah, é? É. A academia que eu comprei é a mesma televisão. Essa casa é de 75, a cabeça é de 50. Aham. Vai ganhar a mesma televisão. Levanta aí pra você me ajudar, pai. Tô vendo meu vídeo aqui. Tô dando atenção pra vocês. Vá pra não... Vem. Vira a TV. Vira o... O quê? Puxa pra cima. O quê? A caixa. Só a caixa. Ah, inteligente. Vai ganhar. Não vai dar nem altura. Não vai dar nem altura. Puta merda. Tô preocupada. Peraí que eu vou ficar, velho. Aí, ó. Olha o tamanho dessa caixa, velho. Olha o que eu vou fazer. Não, Vitor. Vitor, ele. Não machucou, não? Óbvio que não, né? Tá intacta a caixa, ó. É, ela tem 1,70. Mais ou menos. 1,65. É grande, velho. Mais alta que a Bárbara. Mais alta que a Bárbara. É mesmo. Tem 1,58. Caralho. Caralho. Igual vai ficar um cinema aqui, viu? Antigamente, 329 de tudo. Era gigante. Era 29, eu lembro. Tinha um antes tudo. Já comentei colocar o suporte na imagem, né? Como é que nós vamos fazer isso? Acordeu. É, foi pesadinho, velho. Já vou pegar o suporte, velho. Peraí, nós vamos ter que fazer um monte de caralho. Eita. Que nada que eu tô sentado, né? Pelo negócio. Ah, pô, ele pediu pra tirar a TV e botar em cima de uma... De uma mesa. Agora, eles não pensaram que mesa que vai caber essa TV, né? Essa aqui, cara, né? Eu não vou pôr essa TV em cima dessa mesa nunca da minha vida. Tá doido? Não, só pra virar, pra... E aí Que nada, vocês sabem! Obrigado.